A campanha foi lançada pelo governador Wellington Dias com missão bem definida. Com apoio de empresários, do comércio varejista e consumidores, o governo aposta no aumento da arrecadação do principal imposto estadual, o ICMS. O incremento estimado é de 200 milhões de reais por ano. A novidade da campanha, a nota piaudiense vale uma nota, é a inclusão do CPF do consumidor, que participará na divisão do aumento da arrecadação financeira do estabelecimento comercial, que cadastrou o CPF do consumidor no ato da compra. A Secretaria de Fazenda ainda distribuirá, através de sorteio, 200 mil reais por mês. A partir de setembro, aos consumidores atentos, a nota fiscal nas compras no mercado varejista. Nós queremos reduzir sonegação. Então, há um conjunto de medidas e o CPF na nota, com o incentivo de uma poupança para a nota que a pessoa pede e dá o CPF, e mais os sorteios, dia 30 de setembro já, o primeiro sorteio, isso vai garantir que o usuário do nosso sistema de compras, ele possa ser o beneficiado. E nesta quinta-feira, o governador Wellington Dias confirmou a sanção de uma decisão da Assembleia Legislativa da semana passada, que prorroga o prazo de pagamento referente ao refis por mais 60 dias. Os devedores do Fisco Estadual terão um prazo prolongado para quitar o débito com a Fazenda do Estado. Nós recebemos as entidades empresariais dizendo que o tempo que foi dado foi muito curto, algumas precisavam juntar o dinheiro da entrada, por exemplo, e queriam poder participar. E atendendo esse apelo das entidades, dos contadores, dos comerciantes, estou autorizando a Secretaria da Fazenda, como é permitido na lei, a fazer uma prorrogação, está certo, de mais 90 dias, para que a gente tenha a participação. Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu, Elivaldo, Indir e aos telespectadores. O Elivaldo explicou aí que o consumidor ganha duas vezes ao exigir a nota. Por que, secretário? Perfeitamente. Essa campanha, Amadeu, da nota piauiense, que eu gostaria de contar muito com a sua ajuda para divulgar isso, porque precisamos da participação de toda a sociedade, a gente colocou de forma bem clara no Carnac hoje que são duas formas que o consumidor tem a ganhar, além dos serviços públicos que são oriundos do pagamento de impostos. Seriam através de sorteios mensais, no valor de 200 mil reais todo mês. É dinheiro. Um prêmio maior de 50 mil e prêmios menores de 20, de mil reais, de 500 reais, totalizando mais de 300 prêmios todo mês. Mas também pelo reembolso em dinheiro também. Reembolso em dinheiro do imposto que ele pagou. Como é que isso operacionaliza como? Bom, vamos lá. No site da Fazenda, cfaz.pi.gov.br, tem lá o banner da nota piauiense, da campanha. O consumidor vai se cadastrar uma única vez e a partir daí, toda compra que fizer, ele deve exigir a nota fiscal e exigir a colocação do seu CPF, que aí automaticamente, aí não é responsabilidade do consumidor cadastrar a nota, quem cadastra a nota de cada compra é o lojista, é o comerciante, você vai computando centavos, alguns reais, em cada compra que fizer. Secretário, como é a adesão? E acumula no final de cada semestre, ele pode solicitar a transferência para a conta bancária dele. E como é a adesão dos empresários? Todos eles estão obrigados a aderir? Se eu chegar, por exemplo, na padaria, pedir que registre o meu CPF e o proprietário da padaria se recusar ou disser que não tem esse sistema? Olha, todos são obrigados a emitir a nota fiscal. E praticamente todos já têm o campo para se colocar o CPF. Se algum empresário, algum comerciante ainda não atualizou a sua máquina de emissão de cupom fiscal, deve fazer imediatamente. Nós estamos em reunião com as entidades de classe empresarial há muito tempo, com os contadores, mas a gente sabe que é um processo, mas a obrigação da emissão do cupom sempre existiu. A novidade agora é a colocação do campo do CPF, que a grande maioria já tem, os que não têm, tem que fazer manualmente. E no relatório mensal da DIF, da declaração mensal, ele tem que registrar uma por uma as notas fiscais para o consumidor não ser prejudicado e não deixar de participar dos sorteios e do reembolso. Qual o percentual que é reembolsado? Bom, essa é uma conta um pouquinho complexa, mas dá para explicar para o telespectador. Até 30% do incremento do ICMS. Vamos lá, se eu comprei o produto custou R$100, e aí? Vamos supor que o ICMS dessa compra de R$100 foi R$30, só para arredondar aqui as contas é menos. Então, R$30, 30% disso seria R$9, 30% do ICMS, seria R$9. Mas ele não ganha R$9, porque depende do incremento. Então, isso pode dar R$1, R$2, R$3. Então, a conta é 30% do ICMS incrementado. Isso para evitar, Amadeu, o que aconteceu em São Paulo no início do programa deles, que eles estavam pagando mais de reembolso do que de incremento de arrecadação. A gente aqui não se pode dar esse luxo, porque realmente nós estamos implantando essa campanha, além de beneficiar os consumidores, mas para aumentar a arrecadação do Estado do Piauí, poder investir em educação, saúde e segurança. Surge uma pergunta aqui. As pessoas precisam guardar essas notas fiscais? Não é importante guardar, não é importante ela garantir que o lojista colocou o CPF na nota. Então, ela deve pedir que seja impressa a nota para conferir se na nota tem o CPF. Ela não precisa usar esse cupom que ela imprimiu, que ela recebeu e cadastrar no site. Não, isso vai ser feito de forma automática. Ela precisa fazer o único cadastro da pessoa no sistema da nota piauiense. A nota piauiense vale a nota lá no site da Cefaz. Você pode botar no Google nota piauiense que você vai entrar lá e tudo é autoexplicativo. E por que o primeiro sorteio ocorrerá só em setembro? Bom, porque ao longo do mês de julho, a partir de amanhã, primeiro de julho, você já pode fazer. A gente já tem alguns cadastros feitos, por exemplo. Aí você vai pedindo essas notas ao longo do mês de julho. Só que o empresário, ele manda a ADF até 15 de agosto. Portanto, eu só tenho a consolidação em agosto. Então, a prudência manda, a cautela manda. Porque pode haver até algumas reclamações. Porque se faça o sorteio apenas em setembro. E assim sucessivamente. E a partir de setembro, todo mês. Todo mês, R$ 200 mil em prêmio. Qual a expectativa de incremento da receita? Boa pergunta, Amadeu. A gente tem uma expectativa, com base nos estudos de outros sites, de outros sites não, perdão, de outros estados, que há um incremento de até 20% na arrecadação do varejo. Observe que essa campanha não atinge o atacado. É só o varejo, porque tem que ser a venda para a pessoa física. Atualmente, o ICMS Oriundo do Varejo chega próximo a R$ 1 bilhão por ano. Então, 20% disso seria R$ 200 milhões por ano. Ou seja, uma meta bem audaciosa. Mas a gente acredita que quando o programa estiver funcionando perfeitamente, plenamente, e toda a população disciplinada a exigir a nota fiscal, a gente vai atingir esse número. Secretário, o Helivaldo mostrou aí que o refis foi prorrogar mais 90 dias. É mais 60 dias, Amadeu. Mais 60 dias de refis. Por que houve a necessidade de prorrogar? Eu só queria, antes de destacar, que é apenas o refis do ICMS. Do IPVA e do TCMD encerra-se hoje. Então, você ainda tem tempo de fazer a adesão hoje do IPVA e do TCMD. O que é TCMD? TCMD é Imposto de Transmissão Causa Morte. Imposto da Herança. Ah, tá. Imposto da Herança. Então, do carro e da Herança. São os três impostos estaduais principais, Amadeu. Agora, o ICMS, que é dos empresários, como normalmente é um volume maior e tem uma entrada maior, as entidades empresárias fizeram um apelo para adequar o fluxo de caixa para ter o dinheiro da entrada, para poder aproveitar esse parcelamento em até 120 meses. Então, vai até o dia 30 de agosto e, como o próprio governador mencionou lá no Carnac, será o único refis do governo dele. Basta ver o mandato anterior dele, de fato. Só teve um refis no mandato dele. Portanto, é realmente uma oportunidade única e, dessa vez, não vai haver mais prorrogação. Quero agradecer, viu, secretário, pela presença aqui com a gente hoje, pelas informações. E, Amadeu, eu queria até lhe presentear aqui com a camisa da campanha. Nos ajude a divulgar. Com certeza. A nota piauiense vale uma nota. Tem uma para mim e uma para a Indira Gomes. Para a Indira também. Obrigada, secretário. O Alivaldo, ela está até mostrando aqui a dele. A nota piauiense vale uma nota. Vale dinheiro mesmo. Cada cuponzinho, ainda que seja alguns centavos, alguns poucos reais, vale ao longo do ano. Você pode, quem sabe, ter o dinheiro do IPVA do carro, como já acontece em outros estados. Obrigado, secretário.